Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoal do Oeste e eu tenho acompanhado as últimas duas aulas e tenho visto quanto é um pessoal muito interessado em conhecer mais a Palavra de Deus então isso me anima muito e eu gostaria muito que isso acontecesse também aqui no Campo Olímpico, no Sul eu tenho conversado com o Sérgio, com o Bruno obrigado pelo convite, Bruno e Sérgio e também gostaria que isso acontecesse no Sul, então é um plano nosso também de a gente fazer isso aqui no Sul, peço a oração de vocês também então é uma honra, um privilégio e também é um desafio, porque eu vim depois das aulas do Bruno o Bruno tem uma didática já então isso dá um pouco de temor mas espero que possa ajudar vocês aí então irmãos, é o seguinte a gente tem essa série Entendes o que Leis então para quem não se lembra essa série essa pergunta é que o Anuco, o Etiúpe faz para Felipe e Felipe vai ensinar tudo o Evangelho para o senhor esse Anuco, o Etiúpe então tem tudo a ver com o que a gente vai estudar inclusive é o título do livro que eu me basei para fazer essas aulas então a programação que a gente está vendo aqui na tela nossa primeira aula é erro de interpretação bíblica e aí a gente vai ver um pouco de epístolas e também do Evangelho como a gente interpretar as cartas e os Evangelhos também então isso vai ser a nossa programação e espero que eu consiga dar toda essa parte da primeira aula de erro de interpretação bíblica hoje então vamos fazer tudo para que tudo corra no horário certinho então vamos começar, irmãos e bom, depois eu queria deixar as perguntas no final e se eu não conseguir responder, irmãos eu vou deixar com vocês meu telefone e e-mail vocês podem me mandar perguntas também que eu puder responder estou à disposição de vocês então vamos começar, irmãos então sobre esse é o livro nós que estamos baseados na série de aulas Entendes o que Leis de Gordon F. Douglas Church é um livro muito interessante eu aconselho vocês a estarem comprando esse livro ajuda muito na interpretação a ter uma outra visão da interpretação bíblica então vamos começar com a aula então então primeiro eu queria dar uma introdução bom, eu acredito que cada um tem uma Bíblia à sua disposição, na sua mão, certo? ela está próxima a nós mas a gente tem que considerar algumas distâncias que nós temos em relação ao conteúdo da Bíblia quais são essas distâncias? a primeira distância que eu quero falar é a distância do tempo é a distância cronológica a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita num tempo há mais ou menos dois milênios atrás o último livro da Bíblia foi Apocalipse escrito no primeiro século então é uma distância que nós temos em relação ao conteúdo da Bíblia é uma distância de tempo de cronológica nós temos a distância do espaço uma distância geográfica a gente tem que entender que a Bíblia foi escrita por exemplo basicamente no Oriente Médio e uma parte da Europa Central então há uma distância também geográfica no que nós temos em relação à Bíblia outra distância é a distância dos costumes ou a distância cultural então a Bíblia foi escrita uma realidade cultural muito diferente do que a gente está acostumado aqui no século XXI é uma distância cultural grande outra distância é a distância no idioma que é o linguístico bom a Bíblia não foi escrita em português ela foi escrita no grego no hebraico e no aramaico então há uma distância também em relação à língua tem uma distância da escrita que é uma distância literária então a Bíblia ela foi escrita em estilos literários muito diferentes do que a gente está acostumado a ver hoje atualmente vou dar um exemplo salmos e provérbios são estilos literários muito próprios da Bíblia a gente não tem por exemplo um paralelo em relação a esses estilos atualmente nesse tempo nosso hoje e a distância espiritual que é mais importante porque a gente tem que entender que a Bíblia ela foi dada por Deus de uma maneira espiritual e com uma inteligência e uma sabedoria que está muito além da nossa então a gente tem uma distância espiritual enorme nesse sentido então a gente tem que estar indo para a palavra de Deus muito espiritualmente de uma forma muito espiritual então essa é uma introdução que eu queria fazer então se a gente expressar essas distâncias a probabilidade de a gente cometer erros doutrinários erros de interpretação é muito grande então a gente sempre tem que levar em consideração essas distâncias então vamos para alguns termos de interpretação bíblica se eu estiver indo muito rápido Sérgio me dá um toque por favor alguns termos que a gente vai usar muito nessas aulas primeiro tema exegese o que é o exegese? é exe de se sair extrair para fora extrair lógico extrair para fora é redundância é extrair quer dizer buscar compreender o texto bíblico da forma que o ator queria transmitir para as pessoas da época ou seja é tentar entender como é que as pessoas da época estavam compreendendo a palavra de Deus então é esse sentido que a gente precisa pegar no primeiro momento esse é o processo de exegese ok o outro termo é hermenêutica a gente precisa buscar compreender o que o texto bíblico significa para nós hoje então vocês estão vendo que é um movimento primeiro entender o que as pessoas da época entendiam sobre o significado da Bíblia e entender também o que a Bíblia significa para nós hoje então é um movimento duplo então qual o problema que nós muitas vezes fazemos hoje a gente parte para a hermenêutica antes de fazer exegese quer dizer a gente vai direto tentar compreender o que o texto bíblico significa para nós mas sem tentar entender o que o texto significava para as pessoas na época então esse é um problema é um erro que nós já muitas vezes cometemos na interpretação bíblica ok então esse termo meus irmãos eu vou retomando em vários momentos então é bom vocês estarem com esses termos sempre na cabeça então vamos para o primeiro erro de interpretação bíblica por que eu estou começando pelos erros de interpretação porque eu acredito que a gente vendo alguns erros que nós cometemos muitas vezes até inconscientemente a gente consegue dar mais importância a esse processo de interpretação da Bíblia a gente reconhecendo alguns erros que nós fazemos muitas vezes não só pessoalmente mas às vezes até como igreja é importante a gente ter essa noção e aí a gente ir para os princípios corretos então por isso que eu comecei a gente começa com os erros o primeiro erro que eu queria falar é sobre desprezar os vários contextos que a Bíblia apresenta então é a questão do contexto então o ponto é a escritura da Bíblia deve ser sempre analisada em seu contexto o que é o contexto o contexto é o que está ao redor do texto eu vou fazer uma ilustração aqui também no texto e o contexto o contexto é o que está em redor do texto e aí tem uma frase muito conhecida que é essa um texto fora de contexto só serve de pretexto o que isso quer dizer isso quer dizer que se você tirar uma escritura fora de seu contexto você pode afirmar qualquer coisa sobre ela se você descontextualizar uma escritura da Bíblia você pode colocar a sua interpretação a sua visão pessoal a sua opinião pessoal e tirar e distorcer totalmente o significado dela então a gente sempre tem que analisar a palavra de Deus no contexto dela então a gente vai ver alguns contextos aqui temos o contexto imediato e o remoto então eu vou dar um exemplo aqui primeiro 4727 só para dar um toque eu estou usando alguns exemplos muito assim eu estou evitando passagens muito polêmicas então vocês vão ver alguns exemplos que não são polêmicos depois pode surgir dúvidas a gente pode discutir essas dúvidas depois mas essa escritura você é solteiro então não procura esposa se você analisar essa palavra essa frase isolada qual que é a ideia que pode ser passada para a gente que Paulo está falando para a gente não casar certo mas aí então a gente precisa ver os contextos dessa escritura por exemplo essa passagem ela foi usada para justificar a doutrina dos celibatos sacerdotes que eles não deveriam se casar então onde é o contexto imediato então a gente vai ver o contexto imediato por exemplo nas escrituras anteriores a essa passagem então Paulo fala assim para os solteiros não tenho nenhum mandamento do senhor porém dou a minha opinião como uma pessoa que merece confiança e também por causa dos tempos difíceis que está sendo vivido na igreja de Corinto então o que Paulo está falando para a gente no que ele fala aqui não é um mandamento não é um mandamento de Deus é na verdade uma opinião pessoal dele certo por causa do que? por causa dos tempos difíceis que estão sendo vividos na igreja de Corinto e a gente vai ver o contexto remoto o imediato são as escrituras que são próximas da passagem e o contexto remoto é o contexto em geral por exemplo a gente vai primeiro Timóteo 4 versículos 2 e 3 que é interessante que Paulo fala assim num certo ponto que as pessoas estão ensinando doutrinas erradas e essas pessoas ensinam que é errado casar e que isso não reflete os ensinamentos bíblicos então é interessante então você vê em Corinto ele fala sobre não procurar esposo em Timóteo ele fala que o ensinamento sobre casar é errado então por que essa variação de posições entre aspas de posições de Paulo então a gente tem que entender então por outro lado o contexto histórico então aqui por exemplo eu vou mostrar uma foto de Corinto Corinto é uma cidade da Grécia muito importante era uma metrópole da época uma cidade portuária onde as pessoas de vários países eles vinham e faziam comércio e era uma cidade com muitos tempos religiosos então um contexto muito específico na época então a gente vê as ruínas de Corinto e a gente vai ver agora então o contexto histórico de 1º Coríntios o contexto histórico é o contexto temporal social e cultural em que o texto foi escrito então havia razões para o Paulo escrever aquelas palavras naquele momento em 1º Coríntios então vamos ver algumas observações a respeito por exemplo 1º Coríntios é uma carta de correção à igreja então esse é um ponto que a gente tem que levar em conta Corinto era uma espécie de metrópole como eu falei tinha diversos tempos pagãos a igreja de Corinto era basicamente formada por gentios ou seja não judeus então eles vinham por exemplo muitas vezes de religiões pagãs muitos dos cristãos dessa igreja trouxeram uma bagagem dessas religiões pagãs então essas questões iam afetar a questão do casamento dentro da igreja e também havia um grande caso de moralidade sexual dentro da igreja tanto que Paulo ele vai tratar desse assunto na carta dele havia um contexto de perseguição nas cristãs da época então estão todos esses pontos que a gente tem que entender porque que Paulo escreveu aquela passagem então alguns princípios que a gente precisa considerar sobre o contexto é o seguinte são três nenhuma passagem da escritura pode ser interpretada de modo que cause contradição com uma outra passagem então a bíblia não é contraditória então uma passagem não pode entrar em contradição com outra o outro princípio é que a gente sempre tem que interpretar a passagem mais obscura ou mais difícil à luz de uma passagem mais clara mais evidente e a gente tem que estudar a bíblia de uma forma muito extensiva de uma forma muito geral a gente sempre tem que fazer uma forma sempre tem que estar lendo a bíblia de uma forma muito geral pensando na bíblia como um todo nunca tipo só uma passagem só um livro a gente tem que sempre ter uma visão geral da bíblia então alguns pontos que a gente precisa sempre considerar respeito do contexto então bom aí a gente vai para o segundo erro de interpretação que é ir além do que a escritura diz então aí vamos entrar num outro termo que é exegese o que é exegese 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 é você inserir o seu ponto de vista pessoal ou a sua visão ou a sua opinião no texto bíblico lembra então aqui tinha exegese que você tentar estraucificar da palavra de Deus para as pessoas na época agora exegese é você inserir o seu ponto de vista na passagem quer dizer você na verdade está usando a palavra de Deus como um pretexto para você afirmar uma coisa que você acredita ou que você tem uma forte opinião então isso é um erro você não pode fazer isso vou dar só um exemplo essa passagem 1 Coríntios 5 4 a 5 eu não vou ler todas as escrituras senão vai alongar um tempo mas essa passagem fala que vocês podem ler depois tem uma parte que fala assim fala de uma pessoa que está sendo expulsa do convívio da igreja e Paulo fala para que o corpo seja exustrito e o espírito seja salvo no dia do senhor então essa escritura foi usada para justificar a tortura e a inquisição na idade média em qual sentido então eles falaram assim bom para o corpo para o era melhor por exemplo que um que um elege ele fosse queimado vivo ter o corpo destruído do que a alma dele para o inferno com base nessa passagem que a gente viu e você analisar o contexto analisar a escritura não fala nada disso na verdade é um caso de disciplina da igreja mas ele foi usado para que? para justificar a tortura a inquisição a morte de pessoas então a gente vê um exemplo de uma interpretação que é capaz de matar pessoas então é algo muito sério então uma interpretação ela causa umas consequências bem complicadas então vou dar um exemplo aqui por exemplo a última ceia Leonardo da Vinci vocês conhecem devem conhecer esse quadro não vou falar do código da Vinci não se preocupa mas vamos analisar um pouco esse quadro você vê por exemplo essa mesa vocês estão vendo a mesa aqui você vai ver que por exemplo há cadeiras aqui estão sentadas em cadeiras se você vê do lado esquerdo você vê uma cadeira se você olhar o fundo por exemplo desse quarto o teto os ornamentos das janelas e também você vê as vestimentas das pessoas você acha que por exemplo esse quadro essa pintura representa como foi a ceia de Cristo na época não então se vocês pensarem bem o que acontece aqui é um quadro artístico tem uma produção artística aqui mas você vê que Leonardo da Vinci está colocando uma visão muito pessoal da época dele para o quadro para a cena da Bíblia eu acredito que como seria por exemplo a ceia de Jesus seria assim vocês estão vendo que eles estão sentados de joelhos que a mesa é uma mesa baixa e vocês vão ver que na verdade é uma mesa enquadrada que eles estão sentados em volta então há uma diferença vocês estão vendo aqui e aqui então muitas vezes o que a gente faz na exegésia é isso aqui que vocês estão vendo no quadro da ceia a gente colocando uma visão nossa do século XXI por exemplo para uma cena que é a Bíblia então esse é o problema da exegésia a gente fazer esse tipo de movimento colocar muitas vezes a nossa visão de mundo que é de hoje para uma visão que é da palavra de Deus que é essa que foi escrita para um contexto específico para as pessoas na época então é esse erro que a gente tem que evitar fazer então o terceiro ponto para o terceiro erro que eu queria comentar é sobre utilizar a passagem de física e compreensão para fundamentar uma doutrina então por exemplo vou falar de 1 Pedro 3,18 então essa passagem é um dos textos mais difíceis de interpretação da Bíblia o que quer dizer por exemplo que Jesus foi no espírito e pregou os espíritos que estavam presos então é muito difícil a gente há muitos muitos estudiosos da palavra de Deus eles tem várias interpretações difíceis assim diferentes a respeito dessa passagem várias outras passagens na Bíblia você vai ver que tem opiniões diferentes mas essa é uma das passagens mais difíceis de interpretação o que quer dizer isso então eu não vou explicar essa passagem é só um exemplo mas essa passagem ele fundamentou uma doutrina da Igreja Católica a doutrina do purgatório onde uma pessoa depois de morte ela poderia ter uma segunda chance então ele foi usado justamente para justificar essa doutrina do purgatório mas se a gente for ver que nessa escritura você não tem elementos para justificar a doutrina tanto que se a gente for pegar uma escritura do contexto remoto que é de 927 o que a Bíblia fala? cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus quer dizer não tem uma segunda chance então é assim uma coisa que a gente tem que sempre evitar nunca fundamentar uma doutrina bíblica em cima de uma passagem que seja de difícil de compreensão então exige um trabalho de interpretação muito após tipo de coisa ok bom posso continuar tá muito rápido não então o quarto erro é o que não levar em conta a linguagem figurada o que é uma linguagem figurada? linguagem figurada é um recurso de linguagem que utiliza imagens e símbolos para melhor acentuar uma determinada mensagem então na verdade sim é algo da parte de letras a linguagem figurada por exemplo a gente tem por exemplo a metáfora a eponímia então várias figuras de linguagem são utilizadas por exemplo na literatura para acentuar uma determinada mensagem uma determinada passagem literária por exemplo vou dar um exemplo de como a gente pode usar uma linguagem figurada na Bíblia que foi usada na Bíblia que é Mateus 5, 29 e 30 que é a famosa passagem que se o seu olho direito faz com que você pegue arranca e jogue fora se a sua mão direito faz com que você pegue corte e jogue fora na verdade isso é uma linguagem figurada quer dizer ele não está querendo dizer que você tem que arrancar o olho bom isso é meio óbvio nessa passagem não quer dizer que você tem que cortar a mão mas que você tem que levar muito sério o pecado então essa é uma figura de linguagem que a gente chama de hipérbole que é o que? que é um exagero para enfatizar algo do que está sendo dito então hipérbole por exemplo vou dar um exemplo dos nossos dias é assim falar assim eu estou morto de fome bom morto de fome não é que você está morto é que você está com muita fome então isso é uma hipérbole mas o que acontece se você faz uma interpretação literal de uma linguagem figurada isso pode ocasionar diversos erros doutrinários por exemplo Apocalipse é um livro cheio de linguagem figurada se você começar a levar literalmente ler literalmente Apocalipse não só Apocalipse mas por exemplo alguns livros Daniel que são de linguagem apocalíptica e várias outras passagens da Bíblia se você levar de uma forma muito literal você acaba criando uma doutrina criando doutrinas erradas então só para mostrar um pouco como isso é isso repercute para nós hoje então vou mostrar uma notícia deputada prevendo o projeto prevendo a amputação das mãos de político corrupto e essa notícia é de março de 2020 quer dizer desse ano ainda não sei se foi uma provocação do político mas assim muitas pessoas acabam levando muito a sério algumas linguagens figuradas e acabam criando várias tomando várias atitudes que não condizem com o que a Bíblia realmente quer ensinar então tomar cuidado com a linguagem figurada esse é um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado na interpretação bíblica então bom outro ponto é padronizar o significado de uma palavra na Bíblia uma palavra pode ter vários significados dependendo do contexto que ela está inserida na palavra de Deus na Bíblia por exemplo vou dar um exemplo para você salvação se a gente for ver por exemplo em várias passagens as palavras salvação tem vários significados em Atos 27 e 20 ele tem sentido de segurança ou libertação de situações difíceis em Tiago 5 e 15 saúde física ou emocional êxodo 14 e 13 que são libertação de sair da opressão inimiga João 3 e 7 libertação da condenação do pecado para o meio de Jesus e Romanos 13 e 11 libertação total da existência do pecado então você vai ver que a palavra salvação tem vários significados e a gente não pode padronizar esse significado padronizar esse significado em todas as passagens que a gente vê vou dar um exemplo um pouco mais próximo a nossa é a palavra fruto a palavra fruto a gente talvez sempre associou a questão de pessoas convertidas mas fruto necessariamente não significa que fruto seja sempre pessoas convertidas em toda a palavra de Deus tem por exemplo frutos espirituais que é um outro sentido então a gente tem que por exemplo tomar esse cuidado de tentar sempre entender qual é a verdade significada dessa palavra pela passagem então é um cuidado que a gente deve sempre tomar é um outro erro que a gente costuma errar sempre tomar só mexer no nosso horário mas o sexto erro que eu queria falar é desprezar as línguas de origem da Bíblia bom nós temos a Bíblia em português certo mas a gente tem que sempre lembrar que a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico grego e em aramaico muitas vezes eu vejo por exemplo alguns irmãos e não é errado não estou falando que seja errado isso mas por exemplo ele pega muitas vezes um termo da Bíblia traduzida em português ele vai procurar se ficar no dicionário em português errado fazer isso não não é errado mas por exemplo às vezes a gente fazer isso a gente não acaba esquecendo que que essa palavra foi traduzida certo e o significado dela para a língua original às vezes ele pode trazer outros sentidos então vou dar um exemplo assim bem banal para vocês mas é esse aqui Jesus Cristo por muito tempo eu até como cristão até novo assim eu achava que Cristo era sobrenome de Jesus não sei se vocês já chegaram a fazer isso mas o que que é qual o sentido da palavra Cristo bom Jesus é Deus salvo na verdade é uma derivação de Josué mas Cristo qual o sentido de Cristo Cristo vem de Cristo do grego que quer dizer ungido e Cristo é a versão grega do equivalente Messias do hebraico machia que significa ungido quer dizer então Cristo a palavra Cristo é ungido então o que quer dizer Jesus Cristo Jesus Cristo é Jesus ungido aí o que quer dizer aqui que nós cristãos somos pequenos ungidos ungidos pela pelo espírito para anunciar a mensagem para trazer salvação para as pessoas então olha que interessante assim é uma coisa muito próxima uma coisa muito mas não sei se todos tinham essa ideia de que Cristo tinha sentido de ungido só para vocês terem uma ideia de quanto é importante a gente ter compreender as línguas originárias da Bíblia isso é só um exemplo normal mas a gente pode depois há outras passagens outros termos que a gente precisa analisar na linguagem original para ter uma melhor compreensão logicamente que a gente não tem por exemplo a vivência o conhecimento do grego e do hebraico para fazer isso mas é só um ponto para a gente realmente entender o que é importante a gente ter essa visão aí isso me leva ao sétimo ponto que é basear-se apenas em uma versão da Bíblia então qual que é o ponto a gente tem que entender que os originais da Bíblia são inspirados as traduções não então a gente tem que entender que somente os originais são inspirados as traduções elas podem por exemplo ter algumas deficiências por quê? porque o processo de tradução é algo muito complexo por exemplo não é simplesmente substituir uma palavra pela outra pegar uma palavra do grego e substituir por uma palavra do português tem um termo até muito recorrente para os tradutores que fala que tradução é traição porque muitas vezes a pessoa por mais que ela ela é latente ela não consegue por exemplo trazer todo o significado de uma palavra que está no original trazer por um equivalente em português só para dar um exemplo assim bem banal por exemplo a palavra saudade que nós usamos muito ela não tem muito equivalente em outras línguas então é uma palavra muito nossa a palavra saudade até o significado da palavra saudade é uma coisa muito nossa do português do brasileiro e muitas pessoas falam que é difícil traduzir essa palavra em outras línguas então a gente tem que entender que todas as traduções elas possuem seus pontos fortes e seus pontos fracos e tem também cada tradução às vezes ele tem uma função ele quer exercer uma certa função às vezes é por exemplo ser uma tradução mais acessível para as pessoas então ele não vai se preocupar tanto com a exatidão das palavras o ponto é que as traduções mais recentes tem a vantagem de contar com as descobertas arqueológicas mais atuais e também com estudos linguísticos mais atuais também então em teoria as traduções atuais elas são mais não melhores mas estão mais aprimoradas que as anteriores então eu queria só mostrar um exemplo de umas traduções então eu trouxe primeiro João 5 7 a 8 e eu trouxe as versões ao meio da revista corrigida ao meio da revista atualizada a nova versão NVI e a nova tradução do negócio de hoje essa mesma passagem então vamos lá para a revista e corrigida porque três são as que testificam no céu o Pai é a Palavra e o Espírito Santo e eu não estou conseguindo ler toda a escritura porque estou vendo as pessoas aqui então eu não consigo ler tudo ok mas vocês estão vendo a passagem aqui certo aí eu vou passar para a revista e atualizada ok vocês estão vendo a diferença dessa passagem 5,7 é a mesma passagem 5,7,8 agora eu vou mostrar a NVI vocês estão vendo que tem uma diferença aqui na revista atualizada ele está falando Pai, Palavra, Espírito Santo mas aqui por exemplo na NVI está Espírito, a Água e o Sangue e aí tem a linguagem de hoje Espírito, a Água e o Sangue estão de pleno acordo então vocês estão vendo assim por exemplo como é importante a gente não basear somente numa versão da Bíblia lógico a gente pode usar uma mais recorrente mas assim é um exercício muito interessante para a gente a gente fazer comparações com as versões isso para um estudo bíblico para um estudo de interpretação é importante você ter várias versões da Bíblia eu por exemplo eu tenho versões aqui na minha casa eu tenho Bíblias católicas eu tenho Bíblias eu tenho uma Bíblia japonesa em japonês eu tenho uma Bíblia em grego eu tenho até a Bíblia da Tessma de Jeová e de outras então eu tenho até eu tenho uma Bíblia que os espíritas eles traduziram eu acho até uma tradução boa então a gente tem que sempre procurar ver várias versões para a gente fazer uma um estudo da palavra de Deus então isso é assim não se basear não somente numa versão bíblica da Bíblia então outro ponto é desprezar que as separações por capítulos e versículos são recentes então a divisão por capítulos e versículos eles não existiam nos originais da Bíblia você vai ver que ela não existe essa separação de capítulos e versículos nas partes nos originais depois eu mostro até um texto em grego para vocês verem mas por exemplo a divisão em capítulos ela vem em 1227 por um cara chamado Stephen Langton e a divisão em versículos foi feita em 1551 com um cara chamado Robert Stephanus então embora seja muito útil para a gente eu vejo que seria muito difícil para a gente deslocalizar uma escritura na Bíblia sem essa separação de capítulos e versículos mas o que acontece muitas vezes é que essa separação de capítulos e versículos ela foi feita de uma forma muito arbitrária foi feita meio talvez de uma forma muito rápida sem muito estudo então essa divisão ela acaba sendo muito coerente em alguns trechos da Bíblia então o que é muito recomendável a gente fazer não somente ler por exemplo a Bíblia por meio de capítulos ou versículos mas sempre em base em parágrafos ou blocos de assuntos então tem algumas versões traduções da Bíblia por exemplo que você vai ver que eles separam escritores em parágrafos a nova tradução do linguagem de hoje ele faz isso se você olhar bem a NVE ela não faz mas a nova tradução do linguagem de hoje ela faz essa tradução por base de parágrafos ou blocos de assuntos então é interessante você ver sempre baseado com essa base de blocos de assuntos blocos de textos só queria dar um exemplo para vocês a gente não vai ler mas por exemplo se você for lá em Colossenses 3 18 a 25 você vai ver que está sendo tratado de um certo assunto que são conselhos para as famílias e aí o que acontece se você vai ver em Colossenses 4 1 você vai ver que tem um trecho que está solto que na verdade ele pertence a Colossenses 3 18 ao bloco anterior é interessante que várias passagens não várias não todas mas em algum momento você vai ver que o assunto não foi bem muito bem dividido então é interessante a gente fazer sempre essa leitura por meio de blocos e parágrafos então a gente viu 4 1 faz parte do parágrafo anterior e aqui está um pouco pequeno mas aqui por exemplo é um pergaminho de um original grego do evangelho se você analisar e olhar bem você vê que não tem essa separação essa divisão em capítulos e versículos então você vai ver que os originais remetistas não existiam então bom acho que vamos passar para o próximo que é o nono não diferenciar a verdade cultural da verdade universal bom o que isso quer dizer vou começar com um exemplo saúdem uns aos outros com um beijo santo 2 Coríntios 13 e 12 então por exemplo a gente tem uma verdade cultural uma verdade universal o que isso quer dizer que na Bíblia existe por exemplo a Bíblia sempre vai falar sobre a verdade mas por exemplo há passagens que são verdades culturais em que sentido que elas fazem sentido é uma verdade muito clara para as pessoas na época por isso a gente fala verdade cultural mas não é por exemplo não necessariamente quer dizer que isso se aplica é uma verdade que se aplica para nós hoje então por exemplo usando essa escritura isso quer dizer essa Coríntios 13 e 12 isso quer dizer que a gente tem que bom a gente vê que isso é uma ordem certo isso quer dizer que a gente tem que cumprimentar um aos outros com um beijo santo na igreja será que isso é algo que tem que ser aplicado para nós hoje eu falo isso porque tem umas igrejas que falam isso que você tem que cumprimentar o irmão com um beijo beijo santo na bochecha então na verdade isso aqui é uma verdade cultural então o que a gente tem que entender é que Deus optou por revelar os mandamentos as instruções dele por meio de homens inspirados mas que estavam dentro de um contexto cultural social histórico específico e que necessariamente por exemplo o que foi escrito necessariamente não tem que ser aplicado categoricamente para nós hoje e por isso tem que ser feito todo um trabalho de interpretação então quais alguns processos que a gente tem que fazer para distinguir essa verdade cultural da verdade universal a gente tem que comparar os fenômenos são culturais e as verdades universais fenômeno verdade cultural é o que? algo relativo somente àquela época por exemplo pode ser até meio polêmico mas aquela questão por exemplo do véu das mulheres a um véu eu na minha opinião é uma verdade cultural que havia todo um contexto no sentido para as pessoas na carta que foi escrito por Paulo mas que necessariamente não se aplica para nós hoje e tem a verdade universal que é um princípio que deve ser seguido por todos e todos por todos os tempos por exemplo o Senhor seu Deus que é um mandamento seja na época de Jesus seja na época do Antigo Testamento seja para nós hoje nós temos que seguir amar a Deus acima de qualquer coisa é uma verdade universal que se aplica para nós todos então alguns passos que a gente tem que ter a gente tem que sempre buscar sempre o sentido comum e o bom senso segundo passo a gente precisa estabelecer se uma determinada instrução está relacionada ao fenômeno cultural e que seja temporal por sua natureza terceiro quando uma instrução transcende a linguagem cultural então ela é permanente então ela não é verdade universal então esses são alguns processos alguns passos que a gente precisa dar para estabelecer o que é realmente a verdade cultural e uma verdade universal é um pouco parecido com o que são os princípios mandamentos bíblicos por exemplo algumas coisas são princípios algumas passagens bíblicas elas dão alguns princípios para nós mas não necessariamente por exemplo você deve seguir ela assim literalmente mas ela serve como alguns parâmetros para nós mas agora mas também tem os mandamentos bíblicos que realmente são mandamentos que nós precisamos obedecer de todas as formas então essa diferenciação que a gente tem que fazer de uma verdade cultural e de uma verdade universal então não sei se ficou claro mas depois vocês podem perguntar se não tiver sido muito claro o décimo ponto que eu queria falar é aplicar inadequadamente passagens bíblicas para as dias atuais por exemplo vou dar um exemplo de Deuteronomy 22.5 a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher o senhor seu Deus tem aversão por todo aquele que é 5 ou 7 bom o que acontece que a gente tem que tomar um certo cuidado de utilizar passagens com o intuito de aplicar ela no contexto atual esse é um exemplo de passagem que por exemplo fazia sentido naquela época aí tem sido ensinado em umas igrejas que a mulher só deve usar saia não calça porque calça é é é é um vestimento de homem mas se você for pensar bem na época de Jesus não existia exatamente calça jeans não existia uma calça então tem sentido a gente aplicar isso pra nós hoje né então isso é isso é um exemplo assim banal mas há coisas que a gente aplica algumas passagens que fazem muito sentido naquela época que a gente tenta aplicar pra nós hoje e não faz isso não isso acaba gerando alguns erros doutrinários né então é uma coisa que a gente precisa sempre tomar certo cuidado já expliquei um pouco essa parte então acho que o último ponto que eu queria explorar é basear-se mais nas tradições que nos ensinamentos bíblicos então bom a gente lembra daquela passagem né marcos 7 8 você negligencia os mandamentos de deus e se apega a tradição dos homens bom tradição necessariamente é algo ruim não necessariamente por exemplo nós temos uma tradição que é a tradição do natal que nós nós aplicamos né tipo nós comemoramos o natal é uma tradição necessariamente é ruim não não necessariamente seja ruim a outra passagem na a gente também que fala sobre seguir as nossas tradições que não tem alguma conotação negativa né mas a tradição ela tem um certo traz carrega com a gente um certo problema a gente às vezes se baseia mais nas tradições do que num aprofundamento bíblico né porque a tradição ela pode se tornar algo cômodo fácil de ser seguido né mas que necessariamente não reflete a vontade de Deus né bom irmãos e a gente pode achar que por exemplo nós como igreja não temos tradições na verdade a gente pode ter tradições sim a gente pode criar nossas próprias tradições e a gente não perceber a tradição às vezes se torna algo muito cômodo porque a gente só obedece a gente não reflete muito e quando há algumas tradições que se vão contra a palavra de Deus então realmente isso torna algo problemático né dar um exemplo assim que não é uma coisa problemática não é por exemplo nossa forma de fazer culto por exemplo a posição é uma tradição é interessante que a gente até analisando um pouco o culto que a gente faz online aqui na no sul a gente a gente acaba seguindo no mesmo modelo na mesma ordem que a gente faz as cultas que a gente faz presencialmente então às vezes a gente tem um certo medo os irmãos não gostam por exemplo que se alterem as ordens do culto então será que a gente não acabou criando uma tradição também então é uma coisa para a gente pensar se a gente também não cria nossas próprias tradições dentro da igreja então isso é uma coisa que a gente precisa agratir você sabe quais são os nomes dos três reis magos alguém sabe não porque você vai ver que na bíblia não tem os nomes deles lógico mas há uma tradição que eles tem nomes certo mas eu vou fazer uma pergunta para vocês a gente fala os três reis magos primeiro a bíblia fala que são três reis não e a bíblia fala que eles são reis mas a gente fala os três reis magos certo então vocês estão vendo assim é um exemplo banal mas assim por tradição a gente acaba falando algumas coisas que não estão na bíblia então a gente é só uma coisa para a gente refletir alguma coisa assim um exemplo banal mas para a gente refletir um pouco mais sobre isso sobre as questões e as tradições irmãos desculpa até o último ponto aqui que a gente despreza os jenílios luterais existentes na bíblia então esse é o último ponto aí uma pergunta quais são os tipos de texto que você conhece então vou dar um exemplo assim a gente tem poesia a gente tem por exemplo a narração notícias de jornal o teatro tem as leis a pergunta que eu faço é você interpreta um poema da mesma forma que você interpreta por exemplo uma lei você interpretaria um poema da mesma forma que interpretaria uma lei com certeza você vai falar que não mas aí a gente já chega no seguinte ponto a bíblia tem o seguinte tipo de texto poesia tem uma narrativa tem uma literatura apocalíptica que é apocalipse tem uma literatura sapencial que são os provérbios tem uma parte histórica que é Josué tem uma crônicas atos tem um primeiro dois reis um e dois reis a profecia cartas e documento jurídico como levítico mas o que acontece muitas vezes que a gente interpreta a bíblia como se fosse como se tudo fosse igual mas se todos os gêneros a gente não faz uma diferenciação de gêneros na bíblia a gente interpreta por exemplo Levítico da mesma forma que a gente interpreta Salmos um livro histórico que a gente às vezes tenta interpretar da mesma forma que Apocalipse então há muitas diferenças entre um gênero e outro e a gente precisa levar em conta isso a questão dos gêneros uma interpretação cada gênero ele existe uma forma de interpretação é nesse sentido que por exemplo que as próximas aulas que a gente vai ter por exemplo das epístolas dos evangelhos é isso que eu vou levar em conta para a gente fazer uma interpretação que cada gênero existe uma forma de interpretação então é uma introdução para as próximas aulas interpretar não desprezar os gêneros existentes na bíblia ok então acho que é isso é isso que eu queria passar para vocês tá bom e aí não sei se foi muito rápido se eu ensinei as coisas de uma forma muito rápida mas eu queria abrir para perguntas então espero que tenha ajudado cada um de vocês espero que sim você pode voltar no quando você está falando do contexto imediato e remoto estava anotando aí foi um pouco rápido lá vocês conseguem voltar eu dei uma pincelada muito muito rápida né o que é o contexto remoto o contexto remoto é o contexto por exemplo você tem um certo versículo da bíblia certo contexto remoto seria por exemplo escrituras que estão acima acima dessa escritura e as escrituras estão abaixo digamos que sejam as escrituras que estão no mesmo capítulo tá o contexto remoto por exemplo é você fazer uma comparação entre livros por exemplo que nem eu expliquei primeiro coríntios a gente você vai ver por exemplo o mesmo tema sendo abordado por exemplo em primeiro timóteo e você vai ver que são ou pode muitas vezes uma outra passagem em um outro livro vai reforçar o que está sendo dito está sendo dito por exemplo naquela passagem de corinto né por exemplo tem a questão da fé e obras que aparece em Tiago né aquela escritura ela às vezes assim você interpretar aquela passagem de Tiago como fé e obras né sobre você mostrar a fé e apresentar as obras se você não tem uma uma leitura do contexto remoto você vai interpretar que essa voz é para obras não então isso é o contexto remoto você sempre tem que ler a Bíblia em todo o seu contexto seja em outras seja no Novo Testamento seja no Antigo Testamento seja na Bíblia inteira né então esse é o contexto né há vários outros contextos né que a gente eu só pensei leia a parte de contexto tem outros contextos né depois eu posso até mostrar passar para vocês um quadro que eu acabei tirando da aula tá e que mostra todos os contextos existentes que a gente tem que explorar tá então não sei se ficou claro deu para ficar claro isso então sim, sim obrigado a Cris Lopes também perguntou isso né ah vocês falaram o nome dos Reis Magos né Bota Zébio Teori Gaspar ok ok se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa que não ficou muito clara Sérgio você está mudo tá ouvindo agora? tô ah legal eu só ia aproveitar quando você faz aquela explicação sobre a questão cultural às vezes a gente está lendo um texto por exemplo o que você falou sobre o véu e às vezes a gente tem realmente uma dificuldade de saber o que seria algo cultural que valia para aquela época e como seria isso hoje então para a gente entender um pouco mais da cultura daquela época você recomenda alguma coisa de como a gente poderia algum material algum tipo de material para a gente poder quando a gente está lendo um livro ou uma passagem buscar material para poder entender como era um pouco a cultura da época tem alguns livros por exemplo que eles o objetivo deles é justamente trazer todo um contexto cultural por exemplo da época então no caso tem alguns livros que tratam-se do contexto cultural de Jesus da época de Jesus eu tenho um exemplar acho que eu até tenho um exemplar aqui mas aí está no quarto minha mãe está dormindo desculpa mas tem alguns livros são específicos para trazer os contextos culturais da época então é muito interessante você pegar esses livros e tentar entender algumas questões que são pertinentes à época alguns comentários são interessantes para você usar eles sejam bons comentários bíblicos eles também trazem essa questão do contexto então alguns nem todos os comentários são bons alguns são bem tendenciosos mas alguns são muito bons então acho que elas servem bastante para ajudar a entender o contexto o contexto cultural histórico depois eu posso passar para vocês alguns livros que sejam interessantes para a gente eu tenho um do meu ladinho aqui que eu lembrei que é esse aqui do Craig Keener que chama comentário histórico cultural da bíblia e daí ele vai falar com um enfoque especial no novo testamento mas é muito legal porque ele pega cada livro da bíblia e ele vai versículo por versículo fazendo tecendo comentários culturais e históricos é uma coisa muito legal você estava falando por exemplo de 1 Coríntios quando a gente vê lá no capítulo 11 Paulo dizendo sobre o véu e ele fala que a mulher de forma alguma deveria raspar o seu cabelo ou cortar o seu cabelo e daí a gente vai estudando um pouquinho porque hoje pode soar algo escandaloso nos dias de hoje você fala nossa mas como assim a gente não tem liberdade de expressão nesse mundo pós-moderno como assim que eu não posso eu a mulher não pode cortar o seu cabelo mas naquela época como eu estava falando era muito claro a cidade de Corinto era uma cidade portuária e religiosamente existiam muitos templos ali inclusive para a deusa Afrodite e os adoradores dela praticavam a imoralidade sexual e existiam mulheres nesse templo prostitutas e elas tinham o cabelo raspado então Paulo muito consciente do que acontecia na época fala de forma alguma uma cristã deve raspar o seu cabelo porque para aquela sociedade seria inevitável a comparação então como uma filha de Deus uma nova criatura em Cristo se apareça com uma prostituta então quando você vai estudando essas coisas usando materiais assim nossa é incrível a gente entende as escrituras de uma outra maneira só dar um exemplo agradecer muito os toques as aulas durante sua aula que foram bem valiosos obrigado Bruno põe de novo o livro de novo na tela para eu tirar uma foto da tela por favor põe sim valeu obrigado eu vou aumentar vou colocar a parte de baixo também valeu obrigado obrigado bom está aberto para outras dúvidas assim ver se eu consigo eu vou deixar tentar deixar não sei se consigo fica para todo mundo ver eu vou deixar o meu celular e se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem me mandar um e-mail perguntando sobre viu Edson sim pode pode perguntar então é essa aula sua então eu pensei aqui por exemplo tem um versículo na bíblia que fala que nem um fio de cabelo será perdido está lá em Lucas 21 18 aí outro dia num bate-papo nosso eu ouvi dizer eu já ouvi dizer isso que ele fala que nem uma folha da árvore não vai cair nem uma folha da árvore se não for a vontade do pai só que não existe isso na bíblia aí uma irmã ela falou mas então me mostra onde é que está isso aí que não cai não a folha da árvore se não for a vontade do pai realmente eu não encontrei agora não sei se alguém já leu isso na bíblia mas a gente fala porque um fala com o outro outro fala com o outro lá na bíblia fala sobre o cabelo nem o fio da vossa cabeça será perdido todos os fios estão contados então é uma coisa que é costume as pessoas passam uma pra outra e fala que é da bíblia a bíblia fala que não cairá nem uma folha da árvore se não for a vontade de Deus mas não tem né não tem isso olha não me é estranho não só passar a bíblia deixa eu lá até a irmã falou fala onde que está isso aí na bíblia que eu não vi até hoje todo mundo fala mas parece que não tem né alguém lembra essa escritura não eu não sei não me é estranho isso na bíblia desculpa um fala pro outro e a gente vai falando também mas não tem na bíblia eu tenho lembro de uma situação só curiosidade vou pesquisar isso aí tá eu fiquei curioso não é estranha essa passagem não sinceramente mas eu vou dar uma procurada pra ver se encontra essa passagem vai ficar obrigado eu lembro de uma coisa que aconteceu assim que um rapaz queria fazer uma discussão comigo ele falou assim a bíblia fala que olha a bíblia fala que o trabalho dignifica o homem mas assim isso não existe na bíblia o trabalho dignifica o homem não está na bíblia então tem muitas coisas tem muitas frases que são atribuídas na bíblia que realmente não existem mas eu fiquei curioso com isso aí se me levantou isso eu vou dar uma procurada se encontrar eu passo pra você mas não é estranho não obrigado muito legal bom alguém tem alguma dúvida eu não sei se a gente tem tempo Sérgio se alguém tiver alguma pergunta ainda tem senão a gente pode terminar por hoje e deixar pra semana que vem na verdade eu queria contribuir com algo sobre esse assunto que o irmão compartilhou eu estava pensando aqui na internet rapidamente sobre não caiu uma folha de árvore é só colocar no Google vai aparecer um primeiro artigo ele vai colocar um pouco sobre isso ele fala que onde é que tem a origem mas eu acho que na verdade é como se você faz uma exergese como o o Edson falou aqui né a gente lê um texto e a gente está lá no texto a figura de linguagem a gente já coloca além do que está no texto né eu lembro que eu que eu dei a mensagem agora pouco com base em Salmo 1 que ele tem um sempre um paralelo com com Jeremias 17 né então com aquela árvore que lá sempre está à beira do rio né então as folhas nunca secam coisa assim então é como se fosse mais um uma interpretação além do que o texto fala exatamente é agora você me falou Felipe que você fez uma eu fiz uma pesquisa aqui na verdade assim realmente não esse ditado não existe na bíblia tá mas ela existe no alto corão que eu estou vendo aqui interessante é sexta está no alto corão na verdade essa frase aí não na bíblia então por isso que às vezes fica uma coisa meio né todo mundo ouve falar então né mas é no alto corão é exatamente obrigado Felipe uma outra contribuição que eu queria dar também tem uma série de livros é História Ilustrada do Cristianismo desculpa do Justo L. Gonzalez eu tenho ele aqui no meu computador não tenho como disponibilizar mas eu tenho aqui no caso é uma série são dez livros que fala sobre esse assunto ele vai falando sobre a questão da história contexto da história do cristianismo talvez possa ajudar em algumas questões não exatamente com o que foi falado mas só para contribuir também com o assunto de estudar contextos históricos da igreja da bíblia e isso muito obrigado obrigado legal pessoal vamos então terminar por hoje agradeço mais uma vez o Edson e a participação de cada um nos vemos então na próxima quarta-feira ok? ok obrigado 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 Edson tchau pessoal tchau